Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, daí de casa, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, peço aqui, atenção aqui, para poder falar, vocês viram aqui o que o tribuno, o Reginaldo, com toda a sua humildade, colocando aqui para nós, aqui vereadores, que é representante da população, aqui a injustiça que está acontecendo aqui, vocês viram? Eu fiquei ali dez minutos ali te ouvindo, Reginaldo, com toda sinceridade, eu vou falar a verdade, eu comprei sua dor. A injustiça, mais uma injustiça e mais uma prova de incompetência que essa gestão vem fazendo. O que você colocou aqui, nessa tribuna, e para quem não teve oportunidade de ouvir, e aqui eu vou falar, é que você está pedindo nada mais, nada menos, a oportunidade de você fazer aquilo que você sempre fez a vida inteira, que é trabalhar. Você está pedindo a oportunidade de trabalhar e não está pedindo aqui, você não está pedindo dois pesos e uma medida, você está pedindo dois pesos e duas medidas. Você questionou para nós aqui, e a sua colocação é muito plausível e tem que ser levada em consideração, por que que eu, que estou aqui em Divinópolis, a vida inteira, pago imposto, você levantou aqui o imposto de quase oito mil reais que você paga por ano, que inclusive tem um para você pagar hoje, dois mil, por que que eu, que estou aqui a vida inteira e pago imposto, não posso trabalhar? E essa carreta aí, a carreta Furacão, com toda humildade, com todo respeito que eu tenho a quem trabalha na carreta Furacão, mas os caras vêm lá do norte, do nordeste, do Mato Grosso, não sei de onde que vêm, vêm cá, é com aqueles meninos, aqueles bonecos, pulando, dando cambalhota de um lado para o outro, em plena Goiás, é 1º de junho, com um som ensurdecedor, eles vêm, ganham dinheiro, trabalham e vão embora, e eu que estou aqui pagando rigorosamente o imposto, não estou conseguindo. Por quê? Então, o que eu venho pedir aqui, gente, para, aqui tem dois, quatro, cinco vereadores, tinha que ter 16, mas só tem cinco, eu pedi aqui, para a gente poder comprar aqui o barulho do Reginaldo, sabe, não deixar passar em vão, não, porque o que eu podia fazer, Reginaldo, e eu fiz, é um projeto de lei para a gente corrigir essa covardia. Só que aí o próprio secretário do governo lá, secretário especial do governo, secretário puxa saco especial, o doutor Fernando, que é o que mais puxa saco do prefeito, falou na sua cara o seguinte, o projeto é do Marra, e aí não vai votar. O projeto é do Flávio, e aí não vai colocar em votação, não é conveniente. Mesmo um projeto que é para beneficiar não só você, porque é igual a você, tem vários na mesma situação que eu sei, e aí nós não vamos votar. Então, eu acho, sabe, senhor presidente, tem que parar com essa covardia, e parar com isso aí, que é essa patifaria. Eu acho que esse é um projeto para poder ajudar, não só o Reginaldo, mas toda a classe dele. E mais do que isso, é um projeto da justiça, porque eu não tenho nada contra a carreta furacão, não. Nada. Mas o que eu quero falar é o seguinte, o mesmo direito que a carreta furacão tem de trabalhar, o Reginaldo também tem. O pessoal que mexe com o carro de som, para poder levar o pão de cada dia, tem também. E por que só eu que fiz o projeto, não pode ajudar e fazer justiça aqui. Então, é isso que eu peço ao senhor zerador. Eu já questionei esse projeto, por que não coloca ele em votação, por que a gente não vota isso aí e faz justiça, mas aqui, Reginaldo, é eu gritar dentro da piscina. Já gritou? Ninguém te escuta. Eu sou oposição. E aí a dificuldade está aí. Eu vou levar aqui o meu mandato até o final, assim, com justiça e tentando ser a voz da população, que é isso que eu tento fazer aqui. Você tem meu apoio. É minha obrigação te apoiar. E minha obrigação é apoiar a sua classe. Dando continuidade aqui, senhor presidente, queria mostrar aqui mais uma covardia. Já que a gente está falando em covardia aqui, eu quero falar do pedágio. Aqui o governo do estado, o malvadão, já anunciou aqui que vai ter reajuste no pedágio. Sabe? Esse pedágio, essas maravilhas de estrada que nós andamos aí, caminha aqui de Vinó para Belo Horizonte, que não tem buraco nenhum, é uma maravilha, tudo iluminado, tudo duplicado, nós vamos ter um reajuste. Porque eles estão ganhando pouco, faturamento é pouco. E aí eu quero passar essa mensagem aí e falar de quem que é a culpa, viu, gente? A culpa é do governador, o mentiroso. O que usou até o próprio pedágio para poder fazer campanha em 2020. E agora, aí, a foto da nossa maravilha. Isso aí é o maior murro na cara da população mineira. Isso aí é o maior tapa na cara da população de Vinó, que vai para Belo Horizonte talvez todos os dias e vai ter que pagar aqui, a partir de semana que vem, R$ 8,20. Sabe? E eu não estou vendo nenhum político falar disso, e eu falo porque eu não tenho rabo preso, nem com o governador mentiroso e nem com o pedágio, que eu não sei nem o que é o dono. Porque uns falam que é político, outros falam que é o governador, outros falam que ele só tem participação. Eu não sei. Eu sei que o povo está sendo prejudicado mais uma vez. E aí, Flá, o que você pode fazer? Hoje é eu, como humilde vereador do interior de Minas Gerais, que fala até errado aqui, vou entrar no Ministério Público, que é o que me cabe fazer. Para tentar aqui acionar o nosso direito e falar, gente, Ministério Público, está errado, está covarde. Sabe por quê? As estradas que nós andamos aqui é uma porcaria. Não tem iluminação, não tem duplicação, não tem nada. Nem sinalização tem. E eles estão aumentando o pedágio para R$ 8,20. É covardia e é isso que eu vou fazer, gente. É isso que eu posso fazer. Eu não tenho caneta, eu não sou governador, eu não sou o prefeito, eu não sou nada. Porque se o prefeito tivesse pulso, ele podia que unir com outros prefeitos da região aqui e talvez fazer uma manifestação junto com o governador para essa covardia não acontecer. Então, eu quero anunciar aqui mais uma covardia que esse governo do Estado vem fazendo, junto com essa porcaria de pedágio, porque pedágio não serve para nada. A gente já paga IPVA caro, você vai comprar um carro financiado, você paga dois, e agora tem essa maravilha aí de pedágio, R$ 8,20 a partir de segunda-feira, um tapa na cara da população. E aqui eu vou falar para o Divinópolis, porque eu represento a população do Divinópolis. Então, é isso aí que tem para nós. E eu, como vereador, vou acionar o Ministério Público, pedir para ele socorro, que é isso que me cabe fazer também. Outra coisa que eu queria falar aqui, senhor presidente, é da saúde, sabe? A saúde nossa aqui em Divinópolis, diferente daquilo que o prefeito fala, ela está longe do ideal. E aqui eu queria pedir para a Sheila, que é a secretária, que assumiu aí no lugar do Alain, que era maravilhoso também, deixou essa saúde nossa do jeito que está, para a gente tomar uma atitude em relação à saúde. Eu estou aqui, aqui com um pedido de cateterismo, urgente. O cara foi no posto de saúde, ele foi na unidade, o médico pediu ele os exames. Ele fez os exames, levou para o médico, que o médico escreveu assim, que ó, cateterismo urgente, ou seja, você precisa operar, e urgente, está aqui, está aqui o pedido. Aí ele foi lá na UPA, porque não tem outro lugar para ele ir, ele foi na UPA, porque o hospital não fica pronto, ele foi na UPA, olha para vocês verem a história. Aí o pessoal da UPA pegou lá e falou assim, ó, não, aqui está tranquilo, é só você dar entrada no CAC, aí eu vou perguntar para você, o CAC resolve o quê? O que o CAC vai resolver? Ó gente, o médico pediu os exames, os exames mostram que é preciso de um cateterismo, e aí ele entra lá na UPA, para fazer o cateterismo, que joga ele para o São João de Deus, que joga ele para a Sete Lagoas, para a Lagoa da Prata, para São Sebastião, para Santo Antônio da Prata, para onde que for, mas tem que fazer o cateterismo, precisa de fazer, porque o médico escreveu, e aí faz o cara fazer um cadastro no CAC, é para esperar para morrer, ou seja, eu fui sincero, você entrou para a fila da morte agora, é porque lá no CAC agora é a fila da morte, porque lá no CAC eles não vão te operar, eles não vão colocar no seu cateterismo, então agora você está na fila da morte, só que aqui, nós precisamos mudar isso aqui, porque dinheiro tem, o orçamento tem, e o que eu fico aqui cobrando, prefeito, gente, é prioridade, prefeito, eu estou te pedindo aqui, pelo amor de Deus, prioriza a saúde, esquece calçamento, esquece obra, esquece praça, esquece tudo agora, é o momento de priorizar a saúde, coisa que você não fez nesses três anos e meio de mandato, não dá mais, o povo está morrendo, ele entrou para a fila da morte, e aí eu queria ver, se fosse alguém da sua família, sabe, porque aqui ninguém, não é da minha família, não, aqui eu não estou preocupado com voto, com família, com nada não, mas aqui é questão de representatividade, eu estou representando esse cara aqui, pensando se fosse eu, se fosse meu filho, se fosse meu pai, se fosse minha mãe, então tem que ter prioridade na saúde, e é isso que eu venho falando aqui, senhor presidente, desde o começo do nosso mandato, para ninguém me escuta, eu estou cansado de falar, saúde, não adianta ter carçamento, não adianta ter praça pintada, não adianta pintar o posto, se não tem uma saúde que resolve na sua efetividade, com planejamento, isso aqui não é planejamento não, você vai me desculpar, se o médico falou com ele, você precisa fazer um cateterismo urgente, que é uma cirurgia, e aí você manda ele para a fila do CAC, é brincadeira, eu não estou entendendo mais essa gestão não, e alguém aí que fica contra eu, porque o Zazerveto tem fã clube, e aí o fã clube do Zazerveto, que vai para a minha rede social, gente, imagina se fosse um pai seu, não, meu pai foi para a fila, meu pai, o médico mandou ele fazer uma cirurgia, e aí foi lá, mandou eu para a fila do CAC, mas o prefeito está certo, tem que ir para a fila, pelo amor de Deus, gente, aqui a gente tem que ter polícia de estimação, não, o próprio Cleitinho fala isso, a gente tem que ter coerência, saúde é questão de prioridade, não adianta a gente ter tudo, se a gente não tem saúde, e é isso que eu venho cobrando aqui, gente, vamos mudar o jeito de trabalhar, está errado, não tem que ir para a CAC, tem que fazer a cirurgia, que, ah não tem, Flávio, não tem vaga, tem o dinheiro, mas não tem vaga, se tem o dinheiro, compra leito, eu já falei isso aqui, chega lá no São João de Deus, no Santa Mônica, no Santa Luz, e fala assim, estou precisando de 20 leitos, quanto que é? é 800 mil, 1 milhão, saúde não tem preço, não é assim que todo mundo fala? Então nós vamos comprar, o município vai comprar, porque nós temos um prefeito, da base do governador, nós temos um senador, que é irmão do prefeito, nós temos um deputado, que é irmão do prefeito, nós temos um deputado federal, que é puxa saco dos eventos, então nós temos tudo, então o que que falta? prioridade, é prioridade, saúde tem que ser prioridade, e é isso que eu estou prezando, e pedindo aqui, senhor presidente, eu todo o pronunciamento meu, toda a fala minha, eu venho batendo na tecla da saúde, e ninguém me ouve, não tem planejamento, e não tem força de vontade política, para resolver essa questão da saúde, e senhor presidente, queria falar aqui também, da DivFest, que é um evento, que a prefeitura está fazendo, até que enfim, a prefeitura vem promovendo alguma coisa, legal, dia 15 de junho, sábado agora, a partir das 16 horas, está aí Dorel, mostrando aí, lá na praça do santuário, vai ser o David Killam, um grande show evangélico, que a prefeitura vem fazendo, a gente está apoiando, eu fico muito feliz, antes da gente apoiar, esse evento, que é um evento que precisa mesmo, a gente sabe, eu acabei de falar, saúde é extremo importante, tem que priorizar a saúde, mas a gente sabe dos grandes eventos, principalmente um evento, que vai movimentar aí a cultura, vai movimentar ali a praça de alimentação, trazer muita gente para Divinópolis, o comércio, a rede hoteleira, então a gente fica muito feliz de poder apoiar, e convidar todo mundo, convidar o Divinopolitano, que venha participar com a gente, das outras cidades também, desse grande show do David Gillam, aqui na cidade de Divinópolis, no sábado, a partir das 15 horas, lá na Praça do Santuário. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje. Obrigado. 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 Obrigado.